Hoje eu ouvi bater os tambores, vi o teu nome a velejar. Senti o odor das flores, perfumando em cores do mar. Na beira da praia, na beira da praia, são tantas prendas pra te ofertar. Minhas oferendas têm poesia, mas não vazias de acariciar. Joguei ao ar, joguei ao ar, todas as palavras que fazem retornar. Tem gotas nos teus alhões, que deixo recair no mar. Hoje eu ouvi, hoje eu ouvi bater os tambores, vi o teu nome a velejar. Senti o odor das flores, perfumando em cores do mar. Na beira da praia, na beira da praia, são tantas prendas pra te ofertar. Minhas oferendas têm poesia, mas não vazias de acariciar. Joguei ao ar, joguei ao ar, todas as palavras que fazem retornar. Na beira da praia, na beira da praia, são tantas prendas pra te ofertar. Minhas oferendas têm poesia, mas não vazias de acariciar. Na beira da praia, na beira da praia, são tantas prendas pra te ofertar. Minhas oferendas têm poesia, mas não vazias de acariciar. Hoje eu ouvi, hoje eu ouvi bater os tambores.